A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Abriu? Já abriu Estou cá dentro Está aqui um gato O que você acha? É? Você vai cantar, está ficando muito, que caralho De cara, que caralho E olha que aqui com o helicóptero junto ao Bubu Somos um alvo muito fácil Estou a ver parece, ah é um zombi Não consigo Não consigo Não consigo Já estou preso E caralho Estás preso? Sim Eu vejo outra vez com a música Cabrão Vou tentar mas vamos ver Estou com a frente virada para ele Ele aparece ali naquele bancar Vinhos na boa Não consigo Acho que vou conseguir sair Eu vejo os lumes a partirem muito a largo Sim Consegui sim Apanhe-me Estou com a grandeza Estou com a grandeza Vamosilar mais Ou? Vamos abrir o case, não é? Oi Oi Eu vou deixar o Espera aí Montar aí o rocket Ou o helicóptero Esperai Vamos abrir o case Já está aí dentro Olha a bicicleta aqui, olha a bicicleta! Bicicleta! Vou passar agora aqui! Matou-me! Foda-se! Matou-me a pistola! Olha a bicicleta aqui, então resultou sentir desionar o susto. Um encontro! Foda-se! Foda-se! Foda-se!